O Flamengo nitidamente pregou no segundo tempo e mereceu o empate ao Fluminense. O jogo acabou sendo justo o empate um a um. O Flamengo morreu na segunda etapa. Até fez no primeiro tempo de muita pressão no campo de ataque. Eu dizia já aqui em outras ocasiões que é muito difícil o time com problemas físicos que o Flamengo tem fazer esse tipo de pressão alta. Fez no primeiro tempo, mas criou a situação, mas fez só um gol. Eu digo só um gol porque para o Flamengo jogar daquela maneira e realmente conseguir administrar no segundo tempo com o óbvio esgotamento físico que eu diria, mesmo com as substituições, ele teria que fazer a vantagem maior. Até criou mais situações. O Fluminense jogou muito pouco no primeiro tempo. No segundo, o Fluminense com mexidas até muito conhecidas do técnico Fernando Diniz e com mais inteiro, o time mais inteiro, claramente mais inteiro, o Fluminense foi buscar o resultado e empatou a partida merecidamente. Uma informação aqui. Antes, eu quero destacar que essa live tem o apoio do Sofascore, que é o nosso parceiro, e você vai ver daqui a pouco também as estatísticas do Sofascore que sustentam aí tudo o que a gente está falando a respeito dessa partida que terminou há pouco no estádio do Maracanã. Você pode fazer o download por esse QR Code que está aqui, esse QR Code aqui em cima, ou por internet do link que está aqui na descrição do vídeo. Por exemplo, se você está aqui acompanhando a live, você baixa o Sofascore, aí você clica para seguir o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Se sair gol no jogo que acontece já já entre o Fluminense, entre o Fluminense, não, entre o Palmeiras Internacional, na hora o Sofascore avisa, ele comunica, ele sinaliza. Então, você pode fazer um download no aplicativo e você tem, entre outras coisas, essa informação rápida. Além de todas as estatísticas que o Sofascore oferece, é um aplicativo que eu uso aqui no meu dia a dia, vou deixar até o meu celular aqui do lado, ou a televisão aqui também, porque qualquer coisinha já dá o sinal, a gente já fica sabendo que tem gol no jogo lá em Barueri, Palmeiras e Internacional. A galera vai chegando aqui, vai colocando suas mensagens e uma informação importante da Opta Esportes, que aliás, a Opta Esportes que alimenta, inclusive o Sofascore com seus números, o Gabigol foi expulso pela sétima vez no Brasileirão da primeira divisão. Desde 2013, quando ele estreou na competição, nenhum jogador recebeu mais cartões vermelhos. Ele está empatado com David Braz e João Vitor, o número de cartões. É impressionante, não é? Hoje até achei que ele não... Achei até que ele não teve tanta culpa assim. Poderia ter se afastado do Nino, mas ele foi esganado ali. Realmente, achei um certo exagero a expulsão dele. Mas paga talvez um pouco pelo... Pela folha corrida, essa que estou falando agora. Agora, outras questões também que você percebe, por exemplo, no jogo de hoje. Eu acho que a insistência, por exemplo, com o Felipe Luiz é muito difícil. Não tem condição. O Felipe Luiz, por exemplo, no lance do gol, claramente ele não disputa a bola, o Arias chega antes. É um grande jogador, mas não tem condição física mais para sustentar aquilo que exige o futebol de hoje. O jogador veterano, com isso, fica muito difícil. Quando toca a bola no pé, tem muita qualidade. É inegável o que ele faz ali com que o time tenha uma saída de bola melhor. Isso, no resto, é a menor dúvida. Mas fica devendo, de fato, ali no aspecto físico, em certas disputas de bola. É muito claro isso. Inclusive, no gol do Fluminense... Vou até colocar a imagem aqui pela rede social e vocês vão ver. Ela está aqui no Twitter. Eu vou compartilhar. Vamos ver aqui, para vocês verem. São detalhes que... São detalhes que a gente... São detalhes que a gente percebe aí e vão ficando mais claros com o transcorrer das coisas. Deixa eu colocar aqui no Twitter. Vocês vão ver que o gol do Fluminense... O pessoal da TNP colocou aqui... Eu vou até abrir aqui a tela para vocês verem de novo o lance do gol. Vocês vão ver aqui. Reparem o seguinte. Vai ter a jogada de novo. É a comemoração dos jogadores do Fluminense. As imagens são... Bola levantada. Olha o Filipe Luiz. Ele nem pula para disputar a bola com o Arias. Ele nem disputa a bola, gente. E depois erram o Mateuzinho, o Fabrício Bruno e o Rocha. Os três erram para mim no gol do Fluminense. Mas é impressionante, porque ele nem pula. Olha, reparem. Ele nem vai saltar. Olha lá. Aí fica difícil, amigo. O Ione Gonzalez é aquele estourão jogado. E o Fabrício Bruno hesitou. O Mateuzinho largou o jogador do Fluminense. Abandonou o jogador do Fluminense. Esqueceu da existência do Ione Gonzalez ali ao seu lado. O Fabrício Bruno também ficou no meio do caminho. E empatou o Ione Gonzalez. Mas foi um empate justo. Fluminense mereceu o resultado. Eu não concordo com o Jonathan, que fala que o time foi banana, não. O time não foi banana. O time morreu no segundo tempo. O time disputou um bom primeiro tempo. O time cansou. É uma coisa que eu estivei falando já há algum tempo. É gol do Rássio. Você ouviu o barulhinho? Só faz cor. Rássio está jogando com o Leon Luz. Fez 2x0 agora. Vai começar o gol do Rássio. Ele me avisa também. Gol do brasileiro. Dos campeonatos que eu sigo. Você escolhe os times, os campeonatos que você segue. E os gols são informados pelo Só Faz Cor na hora. E muitas vezes mais rápido até do que a televisão, se você estiver acompanhando pela TV. Então, no streaming, então, na comparação com o transmissão, o streaming até é covardia. Mas achei que não foi modo banana, não. O Brás também fazendo isso aqui, que não é o dirigente. Eu acho que o que aconteceu foi que o time cansou. Não foi um time displicente, que não queria jogar. Não, o time não aguentou. E essa jogada do Felipe Luiz é falta de vigor físico, um veterano, pá. Então, não consegue ter o vigor físico para saltar em todas essas bolas, disputar. O Áries, que é um jogador pequeno até, não é de alta, de muita estatura, ele salta sozinho ali, cabeceia para dentro da área. E essa bola, o jogador de defesa tem que ganhar do Áries. Então, tem um erro também ali do Felipe Luiz. Um erro grave até. Mas, enfim. falhas que acontecem e acho que vai ficando muito claro. Você vê o Everton Ribeiro, quando entra, pouco acrescenta. O Flamengo precisa romper ciclos. Tem jogadores que não têm condição, não têm mais condição de entregar aquilo que o taçador espera. E alguns atletas, claramente, não podem ser titulares do Flamengo assim, absoluto. O Matheusinho, um jogador que eu acho que nem do elenco deve estar. Ele quebra um galho ali, porque não tem ninguém. O Wesley ainda é muito novo, precisa evoluir. O Fabrício Bruno Zagueiro, na minha opinião, para compor o elenco, não tem a menor condição do seu titular absoluto. Aliás, ele cometeu um outro erro depois. Uma falha grave que ele não interceptou a bola que era toda dele. O John Keane saiu na cara do Rossi, mas acabou perdendo. O goleiro do Flamengo fez a defesa. Então, acho que está na hora do Flamengo mudar um pouco a sua visão com relação a alguns atletas. É evidente que se você for observar o comportamento do Everton Ribeiro num outro clube que ele vai jogar no ano que vem, ele vai fazer bons jogos. Ele vai fazer, mas ele não vai entregar no nível que o Flamengo exige hoje, que a torcida quer, poderia com o nome que o time tem, para ter bons e ótimos jogadores. Ele dificilmente vai entregar o que se espera dele. Esse é o ponto. Aí vai ter um jogo ou outro bom que ele vai fazer, alguém vai dizer que o Flamengo liberou o cara e tal. Mas eu acho que o ciclo já acabou, sinceramente. Eu acho que não é o bastante. E que hoje ele entra no segundo tempo, não consegue acrescentar muita coisa. Eu arrasco a Eca, como eu sempre digo, até coloquei no Twitter logo depois do belo gol que ele marcou. O jogador do calibre dele, da importância dele, não pode ficar jogando uma hora só por partida, 60 minutos, 15 do segundo tempo, aproximadamente, ele sai. Não dá, não dá. Tem que jogar jogos inteiros, não tem condição de ser dessa maneira. Mas eu achei que o time do Flamengo hoje foi um time que morreu no segundo tempo. Mas que não quis jogar, que foi banana. E sobre o Gabriel, acho que ele paga pela folha corrida na expulsão, porque de fato ele não fez nada demais ali. Ele foi desganado pelo Nino. poderia ter se afastado na hora, não se afastou, quer dizer, deu a chance de ser envolvido numa confusão. Fez uma falta, a falta que foi marcada. O jogador do Fluminense ficou nervoso na hora, mas enfim.